E aí galerinha do canal Bepina Lutheria, beleza com vocês? Por acaso você já assistiu esse vídeo aqui, se não assistiu assista Pintamos uma guitarra de preto com glitter prata ou cromado que a gente chama de black glitter Foi somente o corpo, então se você não assistiu antes desse vídeo com certeza será ele E possivelmente quando sair esse vídeo aqui saiu outros, tá? Inclusive vou até virar a tela aqui pra vocês Ali ó, lá dentro tá a nossa branco pérola com burst purple, né? Roxo E a preto céu de Nicolas Possivelmente esses vídeos também já saíram, porque eu sempre faço na ordem correta, tá bom? Olha só, essa guitarra veio de Passa 4, Minas Gerais Primeira guitarra de Passa 4, que será a primeira guitarra de Passa 4 Que será reformada aqui na Bepina Lutheria, do nosso amigo Felipe Ribeiro E olha só, chegou o dia 8 de março, tá? 8 de março Hoje são 19 de abril, ou seja, um mês e 11 dias, se eu não estiver enganado Se fosse 18, é isso mesmo, 11 dias Galera, é isso que eu falo pra vocês, vocês querem fazer serviço comigo? Depois que a gente agenda, a guitarra chega, eu faço uma espécie de... É... eu junto 4 guitarras Quando termina essas 4 guitarras eu travo a fila Pra quê? Pra cada guitarra ser em torno de um mês e meio pra começar a ser feita, tá bom? Após a vieta eu vou mostrar que guitarra é essa E vamos lá galera, olha só isso Que guitarra é essa? Que guitarra é essa? É uma Fender, vocês estão vendo aí, né? Eu já vi Helic de perto Agora esse é tipo Totscreen Porque geralmente as guitarras Helic são feitas com nitroceulose Porque a nitroceulose, a substância, o líquido, o verniz, a tinta, a nitroceulose, enfim O verniz, né? Ele não é tão grosso E a resina da Fender é uma resina muito grossa E eu não sei se essa guitarra foi repintada, ele não falou sobre isso Mas essa guitarra era Candy Tá aqui, tá vendo? O prata E por cima vem o vermelho translúcido Era um Candy Apple Red Pode ser como acontece às vezes na fábrica A guitarra era uma cor e eles resolveram fazer uma corta de guitarras pretas e ela virou preta Também pode acontecer Isso é muito normal Não tem problema nenhum de você repintar por cima se você fizer bem feito Mas essa guitarra aqui, galera A gente vai ter que desplacar ela toda, né? Obviamente Porque o que ela tem aqui não dá pra aproveitar mais nada Tem muita contaminação no madeiramento Ou seja, quem pintar por cima disso aqui sem tratar Sem fazer um bom lixamento Sem cuidar Ele pode flopar de novo A nova base que vamos aplicar Beleza? Uma fenda mexicana Inicialmente seríamos o pacote 3 Sem traste Mas eu falei pra ele, ó Isso aqui, ó Já é comida da escala Os trastes originais foram trocados Só que quem trocou os trastes Não fez a retífica da escala Nem a limpeza dela Então Os buracos continuaram Tá? Então pra melhorar isso É tirar os trastes e passar o taco de raiar Tô decidindo com ele a respeito da frente do Redstock Provavelmente essa frente vai continuar sendo original Pra quem não vem tirar logo Nem sempre eu gosto de tirar logo de guitarra não Tá, galera? Eu prefiro O mais possível da originalidade Melhor Se precisa trocar A gente coloca uma boa Assim como a gente Vocês assistiram no vídeo da Da Céu de Nicolas Onde a gente fez a remoção E colocamos uma logo tão top quanto Mas só que no caso dessa aqui A gente vai manter provavelmente, tá? Parte do fundo aqui Tem aquela manchinha Que provavelmente era uma Um adesivo aqui E aí queima, né? O restante do verniz aqui fica clarinho Mas é uma fenda original Eu vou desmontar pra mostrar pra vocês daqui a pouquinho Esse escudo da Fleol Vamos encaixar nessa guitarra aqui Fazer a nova furação se precisar A elétrica eu mostro pra vocês daqui a pouquinho E o mais legal aqui é o seguinte, galera Ele falou pra mim Ele me contou uma história Sobre essa cor aqui, tá? Na câmera Parece ser um amarelo menos vivo Tá? Mas no ao vivo É um amarelo quase É... Marca texto Olha a diferença desse amarelo camaro Aqui, ó Na verdade A câmera sempre engana Mas aqui um pouco de longe Olha a diferença desse amarelo camaro Pra esse amarelo Esse amarelo é quase marca texto Vamos fazer A cópia Dessa cor Tá? Vamos levar pro nosso amigo Nego da Tintalto Pra gente fazer Vamos fazer a cópia Dessa cor aqui Tá? É uma cor Que vai ser uma cor exclusiva Pra ele Se eu não me engano Foi uma das últimas blusas Que a mãe dele utilizou Ele tem uma foto Com a mãe dele Utilizando essa blusa Então meio que vai ser Uma homenagem E é muito bonito Ver isso da galera, né? Então Ah, não gostei da coloração Não gostei do que combinou Galera, esse vídeo aqui Eu faço especialmente Pros meus clientes, tá? E se você não curtiu A ideia Ou a cor É O que é super normal Só deixa o like Pra ajudar Porque vai ter outro vídeo Que você vai gostar Tenho certeza, tá bom? Então é isso aí Vou desmontar Até pra mostrar pra vocês Como é que tá chegando Essa elétrica Olha só Esses parafusos aqui Não tem nada a ver, hein? Nada a ver Vamos substituí-los aqui Veio o parafuso pro escudo Mas Veio também a chave Nova Ele comprou uma chave nova Esse rebaixador aqui Que é o Americano, né? Pra o Estilo asfenda americana É isso aí Não tem peças Que vamos colocar mais Vai continuar a mesma guitarra Porém vai ser um amarelo Que ele queria Com escudo preto Vai ficar um destaque bem legal, viu? É isso aí Valeu Olha a parte interna, galera A fenda é Eu faço diferente Nesse sentido, tá? Todas as nossas guitarras Hoje eu tô limpando A cavidade E a gente sela A guitarra tudo, tá? E na hora da pintura Eu isolo Pra que fique O madeiramento Puro aqui, tá? Não entre tinta Né? E fique Às vezes Desse jeito aqui Como vocês estão vendo Então eu vou fazer Uma limpeza geral Uma fenda original Como vocês estão vendo aí, tá? Autêntica E é isso aí Bora que bora, né? Ó A captação Vou passar ela agora Para o escudo Certo? O escudo novo Fazer uma limpeza aqui Tirar toda essa sujeira E essa chave aqui É... Vamos substituir Ele comprou uma chave nova Então vamos colocar a chave nova aqui Tá certo? Tá certo? Eu vou passar a chave nova aqui Eu não mereço esse dom, mas escuto os sonhos em minha mente, não pode ser só meu, existe Eu não mereço esse dom, mas escuto os sonhos em minha mente, não pode ser só meu, existe Eu não mereço esse dom Eu não mereço esse dom, mas escuto os sonhos em minha mente Galerinha se liga só, ontem fizemos todo o lixamento e as primeiras camadas de PU para selagem do corpo Lembrando vocês que todas essas técnicas estão no nosso curso de pintura Agora se liga só, tá vendo como tá ainda? Bastante furinhos ainda, por quê? Porque o madeiramento ficou praticamente virgem de novo Porque eu tive que arrancar toda a base E tive que fazer um lixamento até um pouco mais agressivo Porque tinha muitos bacos profundos Então a gente precisava limpar, né? Então vamos lá Não vou mostrar Provavelmente vai ser uns 3 dias trabalhando nesse corpo Para selar valendo, tá? Mas o próximo take Eu já vou mostrar pra vocês o corpo já pronto pra pintura Beleza? Então já vai deixando seu like, hein? Galera aí, corpo já totalmente selado Olha isso Sem buraco nenhum Olha que lindeza Agora podemos fazer a nova pintura Corpo já selado, né? O importante é não ter mais furo nenhum Em lugar nenhum Certo? Porque senão a tinta não vai cobrir Aí vai ser uma pintura com furo, tá? Todas essas técnicas, galera Você aprende no nosso curso de pintura Tá? Inclusive estou utilizando aqui O PU Carbon Pra poder fazer a selagem Que é um diferencial nosso Agora Essa é a primeira guitarra que estamos utilizando O PU Carbon E Todas as técnicas que eu vou melhorando Eu vou postando também Lá no nosso curso de pintura Olha o espelho que ficou isso Top, né? Bora lixar Pra começar a nova pintura E é isso aí, galera Tá no jeito Bora pintar, né? Show de bola? Tchau 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 Galera Pouco menos de 24 horas Guitarra pintada Aquele amarelo Aquele amarelo De doer os olhos Então o que acontece Hoje Faremos aqui um lixamento Esse lixamento vai tirar um pouquinho Da camada de verniz E vamos renovar essa camada Isso é pra quê? Se lá na frente Nosso cliente quiser Dar um polimento Tem material Tá? Poderia eu aqui já Fazer o polimento de cimentos aqui? Sim Tranquilo Mas assim como ensina Nossas técnicas Que eu vou também Sempre falar pra vocês A gente trabalha Mais um dia de verniz E o bacana Que eu sempre tô deixando Agora as guitarras Com esse cofre Da parte interna Das cavidades Do captador Original Não pintamos aqui Até porque Se por exemplo A pessoa tiver dúvida De que madramento é Você já sabe Aquele áudio é bonito Bora Pra agora A pessoa tem 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 galera tem um detalhe que algumas pessoas talvez vão passar batido é que é esse logo fender tem o inicial essa que eu tô aplicando MN tá MN só que a logo original dessa guitarra é MZ e aí vocês estão vendo aplicando aí depois eu percebi que coloquei errado coloquei a certa que na verdade é o encomendo número de série é junto com a logo específico para cada cliente só que às vezes sobra então eu acabei errando beleza então como vocês foram ver no final lá vai tá um resumo para vocês braço todo lixado selamos esse braço com o P.U. colocamos os trastes colocamos o decal aplicamos verniz fosco geral certo e agora estou isolando aqui para poder aplicar o verniz brilhoso hoje em dia né na nossa loteria a gente o que mais sai hoje é isso é totalmente fosco porque a pegada é bem melhor só certo mas a frente brilhosa para dar uma valorizada no decal tá certo então ficou bem show de bola bem da hora mesmo o braço ficou novo de novo né só as manchinhas mesmo que estão bastante impregnadas que aí agora ela é a cicatriz da vida tá então isolamento e verniz brilhoso e no próximo take já vai ser o polimento que o corpo já tá ali já tem já uns três dias já três a quatro desesperando o polimento galera após uns quatro dias de guitarra pintada olha só isso hoje é dia de fazer lixamento um pouquinho de casca de laranja algumas sujeirinhas que cai do verniz né as acontece mas a gente limpa isso aqui tudo no lixamento técnicas que você também aprende nosso curso de pintura tá e agora vamos fazer aqui um lixamento para quebrar essa casquinha de laranja tá vendo aqui tem bastante verniz no sentido de que a gente pode trabalhar que a gente pode polir à vontade tá não tem aquele risco já já aconteceu aí você comenta aí você já pintou guitarra e na hora do lixamento para polimento aqui na saia tinta pois é pouco verniz então tem que ter um verniz necessário tá de umas demais as demão de mãos precisas para que você possa fazer um lixamento fazer um polimento que o polimento também acaba comendo um pouco desse verniz e você fazer isso na tranquilidade certinho bora agora e aí 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 Galera, vocês acompanharam todo o processo de polimento, aliás, uma parte dele. Agora podemos fazer nossa blindagem mágica? Agora? Então tá aí galera, blindagem com fita de alumínio premium aplicada. E é isso aí, todas as guitarras que são pintadas aqui, vocês já sabem. Quer ver como ficou? Tchau. 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 essa transição de brilhoso para o fosco, a galera curte pra caramba, sempre tá pedindo e eu tô fazendo pra vocês, hein a logo ficou um espetáculo, bem padrão original mais uma vez aqui esse amarelo ficou muito da hora, viu galera e ó só, vou colocar do lado o amarelo que é um amarelo base, né esse amarelo aqui foi utilizado pra fazer esse e nesse aqui vai alguns pigmentos pra chegar nesse tom, né por isso que a gente manipulou, mas olha a diferença se você vê isoladamente aqui você vê um amarelo, mas quando você vê o amarelo base, você chega quase a enxergar um verde, né ele fica puxando ali pro verde tem nuances verdes, nuances azuis, né, é isso aí show de bola peço pra você mais uma vez deixar o like, compartilhar pro seu amigo que tem uma fender que tá judiada, que quer fazer uma cor diferenciada cofre limpo tem muita gente que pergunta, por que você não coloca a tampa traseira? porque agora é uma guitarra custom a maioria das guitarras custom não tem a tampa traseira não é só a questão de esconder as molas não, tá é... se você por acaso não der manutenção, isso aqui enche de poeira com aquela tampa então aqui você visualizando dá pra jogar um arzinho aqui soprar, pra tirar a poeira mas enfim é gosto se o cara quiser colocar ele pode colocar tem guitarras aqui reformadas que eu coloquei o cliente pediu mas a maioria das customs não tem beleza galera acredito eu que ficou muito da hora comenta aí você teria coragem de fazer essa cor? ou uma cor parecida? acredito eu que valorizou pra caramba agora a guitarra viu? é como eu sempre digo pra galera às vezes você reformou uma guitarra mais cara tipo uma Fender tem mais valor comercial só desvaloriza se você não fizer uma reforma top tá? porque o padrão que nós deixamos aqui é um padrão bem parecido como se fosse original de fábrica beleza? e eu não canso de pedir vou pedir sempre não vai existir um vídeo meu onde eu não possa pedir um like um compartilhamento e por favor tá do lado de alguém que pode ser inscrito no nosso canal potencial inscrito no nosso canal chame aí agora tá do seu lado uma pessoa que tá com celular com aplicativo chame essa pessoa pra ser inscrito no canal eu vou agradecer demais a vocês isso faz com que a gente se fortaleça mais aqui no YouTube seja mais relevante alcance mais pessoas você sabe que eu sou o Lutia do Brasil ou seja recebo guitarras foi bom recebo guitarras do Brasil inteiro então se você tem interesse de fazer esse serviço com a gente chame no nosso WhatsApp escreva primeiro o menu e quando aparecer o menu pra você digite o número 4 não escreva Manu escreve Menu espera aparecer direitinho leia com paciência e digite 4 o número 4 e esse foi o pacote pintura de cor banho de braço traste e aí os adicionais que são pérola no verniz ou cores manipuladas ou fazer alguma modificação no redstock ou colocar pigmento no braço ou colocar uma logo enfim nos acréscimos a gente acerta o valor chegando aqui geralmente um mês um mês e meio pelo menos o que eu tô conseguindo fazer a guitarra estará pronta pronta pra ser enviada pra você procure a transportadora mais próxima da sua casa no caso eu indico até hoje nesse exato momento a Azul Cargo Transportadora deixe seu like compartilha segue a gente lá no nosso arroba Bepina Loteria e valeu Música Amém. 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 Amém.